Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, seja bem-vindos ao canal Caceta Guzmuzi. Hoje eu vou estar trazendo para você o personagem do Thanos, das HQ e dos filmes da Marvel. E antes de ir para a curiosidade e para admitir, peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar e comenta. Agora também tem o Pix, que me ajuda bastante a continuar fazendo o vídeo. E antes de ir para a curiosidade, eu só queria avisar porque eu não postei o vídeo, porque como já falei em outros vídeos antes, meu celular está meio ruim, como eu sou raro, na sala também está ruim. O meu computador também é ruim. E o que acontece? Eu não consigo usar ele direito, por causa que a tela dele está toda queimada, só que eu preciso espelhar a imagem dele para a TV. Aí, eu ia pegar o personagem do computador, eu ia passar para o celular, para o celular, e eu postar vídeo no YouTube e essas coisas, porque fica mais fácil para mim. Quando eu fui fazer isso, na segunda e na sexta, o computador não queria ligar. Acabou que eu não consegui pegar e postar vídeo na terça-feira. Aí, eu escrevi lá, eu avisei naquela balada do YouTube de publicações. Eu escrevi lá que não deu, porque o meu celular, ou o celular, o celular estava ruim. O notebook estava ruim. E hoje não, ontem, eu consegui ligar ele, depois que eu já tenho trabalho. E agora ele está funcionando, é, não está funcionando de boa, mas eu consegui gravar alguns vídeos. Alguns personagens. E, não, é isso. Agora, indo para a curiosidade do personagem. Ele vem do, já como você falou também, outros personagens de Dragon Ball Z. Ele vem de uns personagens lá do, Dragon Ball Z não, da Marvel. Ele vem, vindo os jogos lá do Marvel vs. K. Tem um jogo da Marvel, que eu não sei se é agora no meu nome dele. Tem um jogo de PS1 ou de Flip. Tem um jogo onde só tem os imagens da Marvel. E no final, o Thanos é o chefe. O chefe é o meu jogo. E, não, aí teve algumas coisas que foram modificadas. Porque eu, tinha um especial que ele não tem, que ele não tinha no jogo. Agora tem ainda. E, não, não esqueçam, né? E, só para lembrar, eu não criei esse personagem. Eu encontrei na internet. Alguém já tinha feito ele. Eu só estou usando. É, eu só usei porque eu... Ué, eu peguei para mostrar para vocês como é que é. Como é que o personagem está, se é uma... Se você joga ou não. Eu gostei bastante de usar ele. Ele é bem apelão. Na... Como eu estava jogando com ele. Ele era... Bem apelão. Ele era meio... Disse de derrotar. Era, tecnicamente, o que ele passou no boy. Não é que nem no Marvel vs. Capcom 2, Que ele está no jogo, mas ele não é o chefe. Ele é só um personagem jogável. Aí, ele não é tão apelão. Ele... Não tira tanto sangue com os golpes especiais. Meio que ele está ganhando bastante sangue. Bastante da vida com sangue especiais. É que nem quando tu vai jogar com... No Tekken Go Fighter. Quem sabe... A equitabilidade vai entender. É que nem quando tu joga com o Rugal. No Tekken Go Fighter 2002. Enquanto tu joga com ele. Ele... Ele... Ele está banunciado. No Tekken Go Fighter 2002. Só que... Se você joga com... Mas ainda porque não foi na pelão. O golpe dele é pelão. O Tekken Go Fighter 2. Mas... Tira sangue normal. Enquanto tu joga com ele no... Com... Com um... Com um... Com um... Com um... Com um... A máquina com um pro voz do jogo. Que é ele também. No 2b2. Ele terá bem mais sangue. Ele... Não. É a diferença que ele terá bem mais sangue. Se não apelão. Enfim. Se alguém deu enrolação. Então... Então... Partiu o vídeo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Certo, eu mesmo faço isso. Round 1, fight. Despaço. Eu sou humildável. Despaço, despaço. Eu sou humildável. Despaço, despaço. Eu sou inevitável. K.O. ... Round 2, fight. O que é isso? 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 O que é isso?